Esse é o DJ Chico Passa a linguinha na minha bucetinha Macho primeiro deixa molhadinha Calma garoto é só no dedinho Me chupa gostoso me deixa excitado É questão de calma e concentração Depois que eu gozar tu tá cavado Mete gostoso tu soca lá dentro Me bota de quatro me ouve gemendo Mete gostoso tu soca lá dentro Me bota de quatro me ouve gemendo Tu bota de quatro me ouve gemendo Não pode esquecer minha perna tremendo Mete gostoso tu soca lá dentro Me bota de quatro me ouve gemendo Mete gostoso tu soca lá dentro Me bota de quatro me ouve gemendo Essa aqui o Magri Feixe Vai pra todas as novinha Cê tá nem me enxerga cão Kika nem me enxerguinha Cê tá nem me enxerga cão Kika nem me enxerguinha Cê tá nem me enxerga cão Kika nem me enxerguinha Cê tá nem me enxerga cão Kika nem me enxerguinha Tá nem me enxerga cão Kika nem me enxerguinha Tá nem me enxerga cão Kika nem me enxerguinha Essa aqui o Magri Feixe Vai botar das novinha Esse é o DJ Chico Passa a linguinha na minha bucetinha Macho primeiro deixa molhadinha Calma garoto é só no dedinho Me chupa gostoso me deixa excitado É questão de calma e concentração Depois que eu gozar tu tá cavado Mete gostoso tu soca lá dentro Me bota de quatro me ouve gemendo Mete gostoso tu soca lá dentro Me bota de quatro me ouve gemendo Tu bota de quatro me ouve gemendo Não pode esquecer minha perna treme Tu bota de quatro me ouve gemendo Não pode esquecer minha perna treme Mete gostoso tu soca lá dentro Me bota de quatro me ouve gemendo Mete gostoso tu soca lá dentro Me bota de quatro me ouve gemendo Essa aqui o Magri Feixe Vai pra todas as novinha Cê tá nem me enxerga cão Kika nem me enxerguinha Cê tá nem me enxerga cão Kika nem me enxerguinha Cê tá nem me enxerga cão Kika nem me enxerguinha Cê tá nem me enxerga cão Kika nem me enxerguinha É essa aqui o Magri Feixe Vai pra todas as novinha Kika nem me enxerguinha Magri Feixe Tchau Pagania Pagania